Oi, meus amores! Bem-vindos de volta! Tudo bem com vocês? E hoje, gente, eu vou ensinar a fazer uma receitinha bem diferente, que é uma panqueca que já sai recheada, gente, da frigideira. É maravilhosa, fica muito saborosa e tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Mas antes, já deixa seu like pra fortalecer o canal e não se esqueça, meus amores, de se inscrever e de clicar no sininho pra você conseguir receber as notificações. Então, sem mais delongas, bora começar! Primeira coisa de tudo, meus amores, antes de começar a sua receitinha, é separar todos os ingredientes, isso vai facilitar muito na hora do preparo. Aqui na tigela, pessoal, eu vou adicionar uma xícara de chá de leite, 1 ovo 1 xícara de chá de farinha de trigo 1 pitada de sal e 1 pitadinha de açúcar E é só misturar bem Prontinho, meus amores! Olha como que ficou aqui a nossa massa Então, vamos ligar aqui o fogo, pessoal Vou deixar em fogo bem baixinho Vou adicionar a nossa massa Se a sua frigideira, gente, for assim, antiaderente, não precisa untar ela, tá bom? Você vai rechear, gente, da forma que desejar No meu caso aqui, eu vou adicionar 200 gramas de mussarela ralada Vamos deixar bem recheada Lembrando que o fogo está bem baixinho Vou acrescentar também, gente, tomate picadinho sem as sementes E por cima, gente, vou espalhar 100 gramas de presunto Bem picadinho assim, gente Dá uma apertadinha assim pro recheio Ficar bem na massa, assim, bem no meio da massa E pra finalizar, vou espalhar um pouquinho de orégano Bom, pessoal, então vamos tampar E deixar fritar bem de um lado Pra depois virar e dourar bem do outro lado, tá bom? Bom, pessoal, então vamos fazer o seguinte, olha Observe que já está bem sequinha aqui em cima Vamos, então, virar com cuidado, gente Você tem duas opções pra você virar Você pode arriscar virando com tudo, né? Ou simplesmente, gente, se você tiver outra frigideira Do mesmo tamanho da outra Você pode apoiar E com cuidado, você vira E com cuidado, você vira Palminha Deu certo O mofo fica assim, ó Tipo, vai virar? Vai virar? Nem respira Nem respira Ó, gente, ficou muito bonita E pra deixar ainda mais gostoso, pessoal Eu vou espalhar um pouco aqui de molho de tomate pronto por cima Não precisa ser muito E vou espalhar, gente Queijo parmesão fresco ralado Se você não tiver esse daqui fresco Pode ser aquele de saquinho, tá bom? Então, espalhar um pouco aqui Então, vamos tampar novamente Tá em fogo baixo Só o tempo agora do queijo ele dar uma derretida, tá bom? Então, vamos passar para um prato, gente Com cuidado Opa Foi E vamos conferir, gente De pertinho o resultado E antes, pessoal De experimentar a receitinha Eu quero muito mandar um beijo especial Para a Ana Cristina, gente Que fez a nossa receitinha Tirou uma foto com ela aparecendo E, gente, olha que coisa mais fofa Mega beijo, Ana E faça você também Uma receitinha aqui do canal Tira uma foto com você aparecendo E me marque lá no Instagram Com a hashtag Tatá Pereira Ou, se você preferir Pode me enviar por este e-mail Que está aparecendo aqui Então, vamos, né, meus amores Ficando por aqui Experimentando essa coisa deliciosa Ficou muito bom Ficou muito bom, viu, gente Faço na casa de vocês Que eu tenho certeza Que vai ser sucesso Mega beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau E eu vou, 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 vou Hum, muito bom Ficou muito bom Ficou muito bom Legenda Adriana Zanotto